Hey Angel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje é um plantão, porque teve treta, rolou casal aí, despete, vazou aí de Dragon e Jenny Tamo aqui só no surto, todo mundo surtando, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa A comunidade inteira de youtubers, provavelmente já deve ter gostado do vídeo, você é um dos últimos Mas vamos aqui comentar um pouco sobre esse assunto Então se você quer saber de tudo que aconteceu, de todas as informações que temos sobre esse namoro da Jenny e do G-Dragon Continue aqui no vídeo comigo Então, o que aconteceu foi que ontem a despete, assim, do nada, resolveu vazar que a Jenny do Blackpink e o G-Dragon do Big Bang Estavam namorando, e esse namoro já rola há quase um ano Na matéria da despete, ela não especificou quando o romance começou, mas apontou algumas provas de que o relacionamento é real Segundo a despete, eles testemunharam Jenny e G-Dragon se encontrando secretamente E que esse lugar secreto, né, que eles costumavam namorar, podemos dizer assim Seria a casa luxuosa do G-Dragon em Hanandong, na Coreia A despete explicou que o G-Dragon, ele tem um estacionamento pessoal e um elevador privado para sua cobertura Que a Jenny foi capaz de utilizar sem precisar verificar sua identidade De acordo com a despete, a programação normal da Jenny era visitar a casa do G-Dragon depois que terminava suas atividades Então, depois da casa do G-Dragon, ela voltava para sua casa e repetia a mesma programação no dia seguinte A despete afirmou que o relacionamento do G-Dragon e da Jenny é um segredo amplamente conhecido dentro da YG Tanto que era o manager da Jenny que levava ela para a casa do G-Dragon E às vezes, quando esse manager não podia, era o manager do G-Dragon que a levava E com toda essa perseguição obsessiva louca da despete atrás da Jenny Eles descobriram também que a Jenny dormiu na casa do G-Dragon um dia antes do The Show No que foi dia 31 de janeiro A despete disse nessa matéria que viu a Jenny saindo da casa do G-Dragon e indo para o local do The Show E o carro do G-Dragon também teria sido visto no local Segundo algumas fontes próximas dos dois artistas que falaram para a despete Disseram que muitas pessoas notaram seu relacionamento na YG E que realmente ali é um segredo conhecido E a mãe da Jenny também está ciente do relacionamento da Jenny com o G-Dragon E segundo essa fonte, ela é grata por o G-Dragon cuidar muito bem da Jenny Em resposta a tudo isso, a YG disse que não pode confirmar nada sobre a vida pessoal dos seus artistas Mas assim gente, a gente sabe que a YG nunca confirma as coisas né A gente sabe que a YG nunca confirma as coisas Quando foi liberada lá que a Jenny estava namorando o Kai A YG só se pronunciou depois que a SN confirmou que a Jenny realmente estava namorando o Kai Então eu não tenho... eu já esperava que a YG não fosse falar nada disso Ah Igor, você acha que isso é verdade o que a despete está falando? A despete já viajou um pouco na maionese Só que dessa vez a despete deu provas pra gente Das ligações da mesma forma que foi lá com o Kang e o Daniel né O Kang e o Daniel e a J-Hill Então eu acredito assim, mesmo não vindo a confirmação né Que o G-Dragon e a Jenny estejam... Não veio a confirmação dos dois Mas... Estão namorando né gente Eles não confirmaram, mas provavelmente estão Eu só fico triste pelo o que isso pode ocasionar na carreira da Jenny Do G-Dragon não tanto porque ele já é um veterano, tem 36 anos e ele é amado na Coreia Já a Jenny ela já vem sofrendo hate por qualquer coisa Ela já teve um escândalo de namoro Inclusive tem gente xingando o ex da Jenny né, o Kai Falando que o Kai é feio, que o G-Dragon é melhor E vem outros falando A gente tava uma guerra no Twitter ontem Por causa desse... todo esse rolê aí da Jenny e do G-Dragon Que botaram o Kai que não tem nada a ver na história Mas assim, vamos torcer pra que dê tudo certo Que nada aconteça com a Jenny E que esse romance seja aceito Que nem foi o da Crystal e do Kai Então gente, essas informações que eu tenho hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like no YouTube e recomendar esse vídeo pra mais pessoas Se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos como esse E também não se esqueça de me seguir no meu Instagram É desse lado ou é desse lado? Não lembro Vai aparecer aí na tela Me siga lá que eu tô postando várias atualizações Sobre tudo que vai acontecer aqui no canal E é isso aí Tchau